45 anos atrás, o homem chegou à lua. Um marco da Guerra Fria, uma conquista sem tanta utilidade futura quanto era imaginada. Mas ainda assim, dentro da lógica humana que elege a conquista das terras, o domínio dos espaços físicos como a principal forma de um grupo triunfar sobre o outro. A chamada dominação. No geral, o triunfo dos pequenos grupos sobre a imensa maioria. E as cidades são um reflexo dessa lógica. Na sociedade brasileira, o patrimonialismo, que é ganhar dinheiro com renda fundiária e imobiliária, ele faz parte da nossa alma, eu diria, da nossa história, até hoje. Esse descalabro que nós estamos vendo, de pessoas fazerem fortuna com especulação. Fortuna, não é trabalhando, não. É jogando. É como se fosse um jogo. A forma como a gente cresce economicamente é uma forma muito nociva para a lógica do crescimento da cidade. A forma de crescimento econômico, ela é uma forma que, vamos dizer, que se apoia em modelos de urbanização que são muito ruins. Que são perversos, que são segregadores, que são preconceituosos. Então, o momento que a gente vive agora no Brasil é difícil de entender por causa disso. A gente olha as cidades crescendo, a gente vê prédios por conta do lado, a gente fala, puxa, esse Brasil está pujante, está maravilhoso. Mas, na verdade, a gente, com isso, provavelmente, a gente vai ver do outro lado um aumento da tragédia urbana. São Paulo é a cidade dos muros. Poucas cidades do mundo têm uma diferenciação tão clara entre o que é centro e o que é periferia. Entre o que é cidade de rico e cidade de pobre. São Paulo é uma cidade higienizada. A lógica do seu desenvolvimento foi feita para jogar pobre para cada vez mais longe. Se as cidades brasileiras já eram cidades desiguais, se o desenvolvimentismo do pós-guerra e se o Estado totalitário, tecnocrático, autoritário da ditadura gerou cidades desiguais, agora, entregue ao livre funcionamento do mercado, a gente assiste um aprofundamento brutal dessas desigualdades. E os prefeitos se associam a esses grandes empreendimentos, difundindo a ideia de que esses grandes empreendimentos produzem uma nova imagem da cidade, modernizam a cidade. Em 2001, se estruturou o Estatuto da Cidade, que determina que os municípios maiores de 20 mil habitantes têm que ter um plano diretor, que já estava lá na Constituição de 88, mas pouca gente fazia. Tem que, dentro desse plano diretor, incorporar várias regras que visam combater esse desequilíbrio social do banco. Então, são instrumentos como as zonas especiais de interesse social, que determinam áreas da cidade e que, prioritariamente, obrigatoriamente, eu vou ter que fazer habitação social. São instrumentos como o direito de preemissão, que dá o direito à prefeitura de comprar terrenos prioritariamente sobre o mercado. São instrumentos como a concessão de uso para moradia, para terrenos públicos. São instrumentos como o IPTU progressivo, que vai no tempo, que vai combater os imóveis vazios, mantidos vazios nas áreas centrais pelos especuladores e assim por diante. Então, o Estatuto da Cidade estabeleceu isso, mas de maneira genérica. Porque, na verdade, ele estabeleceu uma lei federal para mais de 5 mil municípios no Brasil, que podem ir desde São Paulo até Nova Iorque, que fica no interior de Maranhão e tem 2 mil habitantes. Então, eu tenho uma gama muito variada. Então, eu não consigo fazer uma lei que já possa ser regulamentada e atender todas essas realidades. Então, eu dependo de jogar ela para a regulamentação municipal. Chegando na regulamentação municipal, isso tem que se dar através da Constituição de um plano diretor. E aí é que a coisa pega. Porque, na verdade, eu empurro para o nível municipal uma disputa política. A Prefeitura de São Paulo aprovou, em 2014, o novo plano diretor da cidade. O plano diretor é um conjunto de diretrizes que indicam como e para quem a cidade deve se desenvolver. Nessa nova versão, os vereadores da cidade, normalmente pressionados pelas grandes empresas, tiveram uma surpresa. O plano diretor de São Paulo, esse ano, teve uma novidade. Entrou um novo ator em cena, que foi o povo organizado e que pressionou do outro lado. E isso fez com que o plano diretor de São Paulo saísse melhor do que seria. Muito embora ainda limitado. Ocupação Dona Deda, São Paulo. Uma das várias ocupações do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Antônio Conselheiro, na luta por justiça, nós somos companheiros. Um movimento que está organizado em várias partes do país. E que, aos poucos, e por seus esforços, toma espaço numa discussão ainda mais profunda do que um plano diretor. O MTST é um movimento que está organizado desde 1997. Tem 17 anos de existência. Hoje está em sete estados do Brasil, além de São Paulo. Brasília, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Tocantins e Roraima. E sua forma de luta principal é ocupar espaços que estão sendo usados para especulação imobiliária, espaços ociosos nas grandes metrópoles, para destinar para a moradia popular. O movimento tem uma luta centrada na moradia digna, embora não se limite a isso. O movimento tem um projeto de reforma urbana. Que é, muito além do que construir mais casas, ou, enfim, destinar terrenos vazios para a moradia, nós temos que mudar a lógica de cidade. Hoje a lógica de crescimento das cidades brasileiras está voltada para os interesses privados, está voltada para o setor imobiliário e é planejada pelo setor imobiliário. Então, a luta do MTST é uma luta para reapropriar a cidade para a maioria, para o povo, para os mais pobres. A demanda por moradia em São Paulo é uma coisa aberrante. Só de déficit habitacional reconhecido pelo IBGE, nós temos 700 mil famílias na cidade de São Paulo. Sem contar mais de um milhão que vivem em favelas e cerca de 3 milhões que vivem em áreas irregulares nas cidades. A psicologia social tem muito a contribuir com essa reflexão. Quer dizer, o que faz com que as pessoas vão para uma luta? Claro, necessidade de urgências de caráter econômico. Uma casa, terra para plantar e para sobreviver dela. Ali no dia a dia da ocupação, o acampamento é um momento de muita vida, de muito movimento, de uma intensidade de experiências muito grande durante semanas, meses. À medida que eu ia vivendo esse cotidiano, eu ia percebendo que muitas pessoas relatavam como que aquela experiência de acampamento tinha mudado a visão de mundo delas. Meu nome é Josué Rocha e estou coordenando aqui a ocupação Copa do Povo. A gente entrou no dia 3 de maio, está com dois meses e meio, mais ou menos, aqui no terreno. Essa dinâmica daqui é uma dinâmica que a gente procura utilizar em todas as ocupações. Assim que a gente ocupa o terreno, a gente estimula a construção dos barracos. Depois que eles estão construídos, a gente divide em grupos. Cada região de barracos, mais ou menos, dividido pela geografia do terreno mesmo, a gente chama de um G, que é um grupo. Aqui, na ocupação, a gente tem oito grupos, do G1 ao G8. Cada grupo tem a sua estrutura de cozinha coletiva, banheiros coletivos e uma coordenação própria desse grupo que organiza o dia a dia daquele grupo, desde a limpeza até a arrecadação de doações para a cozinha, até o controle das pessoas que estão presentes ali no dia a dia do grupo. Vamos naquela cozinha ali, olha. Ali é uma cozinha que o pessoal está ali. Tudo bom, gente? O pessoal pode filmar um pouquinho aqui? Claro. Então, cada grupo tem a sua cozinha própria, né? A gente consegue, através de parceiros da comunidade ou das próprias famílias que estão aqui morando, doações de alimentos que são cozinhados. A gente garante três refeições por dia, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. E aí o próprio grupo se organiza para o revezamento dos cozinheiros. Essa aí é a carne, o arroz, o feijão e uma torfinha joadinha ali. E a gente sabe, né, a cultura brasileira é muito rica nisso, o que é o significado da cozinha. A cozinha é o espaço nas casas populares, é o maior cômodo que tem, onde as pessoas se juntam, é um espaço mais quente, mais acolhedor, né? E onde as pessoas compartilham a comida, né? Que é um, enfim, uma das melhores formas de se criar vínculo, né? Entre as pessoas é compartilhar da comida e da bebida. Então, evidentemente que é um espaço que as pessoas, todos os dias, se organizam coletivamente para... Um vai pegar a doação, um cozinha, outro lava, outro pega a lenha para fazer o fogo. Você imagina o que é isso durante dois meses? O que isso não forma, né? De vínculos, de experiências, né? As pessoas falavam, olha, aqui eu mudei minha visão de mundo, aqui eu fiz um monte de amigo. O arroz está pronto. O que é isso? Olha, a gente está aqui. A gente está aqui, a gente tem força e a gente vai lutar para melhorar a nossa vida e vai lutar para transformar essa sociedade. Para alguns ganharem muito dinheiro, muitos são excluídos, segregados, vão para a periferia isolada, tal. No momento que o Minha Casa Minha Vida é implementado, é muito dinheiro para o financiamento, que finalmente foi regulado, ele encontra uma base que não foi reformada. A reforma fundiária, imobiliária, nós vamos dar sempre no nó da terra na sociedade brasileira. Essa reforma da base, da terra urbanizada, né? Ela não foi feita. As pessoas que chegam aqui para uma ocupação nossa vêm por luta por moradia, né? São pessoas que moram de aluguel nas comunidades próximas, moram de favor e precisam fazer a luta por moradia. Aí elas entram para a ocupação para fazer essa luta e com o tempo acabam se envolvendo de fato com o movimento e muitas se tornam, no futuro, militantes do movimento que vão fazer essa luta para além da sua própria ocupação. Aqui a gente teve a questão da Copa do Mundo, da gente estar muito próximo ao estádio e isso facilitou e acelerou um pouco a negociação. Mas a gente tenta sempre brigar por um projeto habitacional que atenda todas as famílias que estão na área ao mesmo tempo. Durante o processo de luta, que a gente chama de acampamento, talvez, pensando agora, talvez mais importante que trabalhar o pertencimento àquela terra é trabalhar o pertencimento àquele coletivo, àquela comunidade. Porque, na verdade, é isso que vai fortalecer a luta. Se aquela comunidade em luta, se aquele coletivo tem vínculos fortes, esteja onde estiver, esse coletivo vai estar junto, vai estar organizado e vai lutar até o final. Tomar cuidado também para não idealizar, porque um acampamento também é uma situação de muita precariedade. O acampamento, se ele dura muito, muito tempo, na verdade, esse potencial de experiências transformadoras também pode se reverter e virar no seu contrário. Pode também, essa precariedade também vai desgastando as pessoas. Mas, de fato, a ocupação, uma ocupação de terra urbana, uma ocupação no campo, ela, de fato, tem, sim, aspectos terapêuticos. A nossa sociedade não consegue perceber que a cidade que funciona tem que ser a cidade democrática, tem que ser a cidade que reinclua essas pessoas. Então, nas escolas de arquitetura, se aprende a fazer prédio e projeto para a cidade que vale, para a cidade dos 30%. As discussões sobre a cidade, quando a gente fala a cidade, a gente, no Rio de Janeiro, a gente pensa na Zona Sul. Ninguém fala a cidade do Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro e está pensando lá na Zona Norte, na Zona Oeste, nas regiões que têm muita violência, muito pobres. Aqui ninguém fala, ah, eu estou pensando em ir para São Paulo, ninguém está falando no Jardim Ângela. Está todo mundo falando na Paulista, está todo mundo falando na Brasil, nos bairros dos Jardins, no bairro de Pinheiros, ou seja, nos bairros que são os bairros que funcionam. Então, esta lógica é uma lógica patrimonialista, é uma lógica do subdesenvolvimento, que produz segregação permanentemente. E enquanto ela não for virada do avesso, nós não vamos ter uma solução para a tragédia. No próximo episódio de Diversidade, diferentes olhares e atitudes sobre a divisão e a posse da terra, comunidades tradicionais que se adaptam até certo ponto ao século XXI. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho